Olá, meu nome é Beatriz e nesse giro de hoje você fica por dentro sobre a prorrogação das inscrições do vestibular 2019, os 10 anos da FUNAEP e também você fica por dentro sobre o que rolou no Festival Doradense de Música. Fique com a gente! Estão prorrogadas até dia 5 de novembro as inscrições para o vestibular 2019 da UFGD. O valor da taxa é de R$ 100 e a data da prova continua a mesma, no dia 25 de novembro. Para mais informações, acesse a página do Centro de Seleção. A FUNAEP convida toda a comunidade acadêmica para participar da comemoração de seus 10 anos de criação. O tema deste evento será a FUNAEP, um ambiente de oportunidades para ações de ensino, pesquisa e extensão. Para mais informações, acesse o site. O Festival Doradense de Música movimentou a cena cultural da cidade em outubro. Fique sabendo tudo o que aconteceu nessa quinta edição na matéria dessa semana. Eu venho todos os anos. Eu falei, esse ano foi muito, muito, muito bom. Foi, assim, superou os outros. Não que os outros não tenham sido bons, mas esse ano foi maravilhoso. E, assim, até eu acabei de comentar agora que vai ficar até um vazio, né? Agora que nós viemos praticamente quase duas semanas, né? Assim, quase dez dias de eventos. E é muito importante, assim, eventos dessa qualidade. E também, por não ser, assim, não ser cobrados, a oportunidade ainda maior para que os outros, para que todo mundo, não só os acadêmicos, mas que todos possam participar também. Eu acho isso super importante para a cidade, né? Principalmente. E aí a gente tem a oportunidade de ver coisas que a gente ainda não viu, né? Eu achei o Festival maravilhoso. E principalmente o de hoje, que foi, assim, espetacular. Então, qual que é a importância de ter desses eventos? Porque nós temos muito pouca oportunidade. Nós, que eu digo assim, artistas que querem gostar de algo de valor cultural, música folclórica, música instrumental, música clássica, né? Choro, violão clássico. Nós temos poucos espaços para mostrar para o público. E o público tem poucas oportunidades de ver trabalhos assim, né? Alternativos. Então, a iniciativa é fantástica. Porque, de alguma forma, há uma troca. O público acaba conhecendo, às vezes, trabalhos que não teriam oportunidade. Chegando até a cidade, fazendo uma divulgação, a pessoa se interessando em buscar, em assistir algo novo, eu acho muito interessante. Porque a partir daí, talvez, ela vá acompanhar o trabalho, vai se interessar mais pela música nossa. Um exemplo aqui, a minha música, que é uma música de fronteira. Muitos aí vão se interessar mais pela música instrumental, pelo meu trabalho. E o que a gente pode falar, se você pode comentar, sobre essa música de fronteira que você faz? Você acha que também colabora para um encontro, uma união das culturas? Eu acho assim, a música de fronteira que eu toco já sai um pouco do tradicional, né? Eu pego a música, como eu contei no meu show, músicas que eu ouvia com o meu avô, né? Cantarolando. E coloco uma putada de modernidade. Às vezes, no rasgueio do violão flamenco, né? Às vezes, naquele jeito peculiar meu de querer imitar o som da harpa, usando um pouco de tecnologia, como vocês viram. E isso, de alguma forma, acaba atraindo novos públicos, principalmente os jovens, entendeu? É uma forma como eu vejo, é uma expressão minha, de interpretação daquilo que eu ouvi a minha infância toda. E é claro que isso une, de alguma forma, todos esses povos, né? Nós somos todos povos de uma. A gente só está delimitado por questões, vamos dizer assim, políticas, né? Mas nós somos todos alma platina. O meu disco chama Alma Platina, justamente por essa bacia platina que todos nós compartilhamos. Antigamente, as coisas chegavam até nós pelos rios, com a música também. Então, a gente compartilha tudo isso, ó, Uruguai, Paraguai, Argentina, e essa alma platina que nós temos, essa musicalidade que une nós, nós, povos, povos sul-americanos. O festival é realizado pela FGD todo ano, e você pode ficar por dentro da próxima edição, acompanhando tudo pelas redes sociais. Esse foi o giro de hoje. Tchau! Eu nunca saí de colocar a mão. Ah! Caiu! Esse foi o giro de hoje. Tchau! Tchau, Feijo! Tchau! Ai, que tchau horrível, gente! Credo! Fum! Tchauzinho! Fum! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho